Dentro do... E dentro do aspecto, então, vai. Outros fatores que podem fazer com que as mulheres sejam solteiras arrependidas? Outros fatores que sejam solteiras arrependidas? Eu acho que, assim, talvez a romantização americana de Hollywood. De você olhar algumas amigas, tá? E você ver que essas amigas tiveram sucesso em algum relacionamento e conseguiram construir filhos, casas, uma estrutura e conseguiram pavimentar. Essa questão talvez traga um arrependimento, porque ela percebe assim, ó, há anos atrás, se eu pudesse voltar num tempo, 10 anos, e tivesse conquistado, e tivesse junto com uma pessoa que essa minha amiga conseguiu, eu talvez teria aquele... o dia da princesa. Eu teria uma vida de princesa, eu teria uma vida estruturada. Eu conseguiria ter elementos mais firmes, sentimentais mais firmes. Como ela passou por vários caras, ela passou por várias vidas, por várias estruturas, hoje ela é completamente desconstruída. Hoje ela é bagunçada, desorganizada. Mentalmente, é uma estrutura irrecuperável. Sim, pior que, mano, eu atendi um cara na consultoria semana passada. Ele é dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele arrumou uma brasileira, porque onde está lá, tem braço brasileiro. Ele arrumou uma brasileira e fez um filho nela. Acabou que ela engravidou na época que ele estava só saindo. E aí, casou com ela e tal, mas acabou que não registrou o casamento e tal, a comunhão estável. E depois disso, se separou e não se separou. Ele está com dificuldade de ver a filha. De ver a filha e tal, e ele está subindo para caramba. E lá a justiça é cara para caramba. É muita grana. Então ele vai ter que gastar coisa de 20 mil dólares para mover a ação, pagar o advogado. A justiça lá é muito cara. E pode ser que não dê certo, entendeu? Pode ser que não resolva. E aí, uma das coisas que fez, mano, tipo, o bagulho não andar, foi o seguinte, foi quando ele se separou. E aí, por isso que ele não tem uma boa relação com ela, por isso que ele não está bem na filha. Ele se separou, ele começou a ganhar uma grana a mais. E a mulher começou a ficar para trás, tipo, na questão financeira, começou a precisar. E ela arrumou outro cara, mano. Sim. E aí, botou esse cara direto lá na casa dela, para morar com ela. E ela morava, tipo, num quarto e sala. Tipo, dois cômodos. Sim. Porque lá a moradia também é cara, né? Lá onde ele está, na Flórida. E aí, mano, ele não gostou. E aí que ele não gostou, e aí ele bateu boca, e aí ele falou uma parte de coisa para ela e tal. E aí, lógico, né, mano? Você está colocando um cara para dormir no mesmo cômodo que minha filha, porque só tinha um quarto. Sim. Nossa, mano. Aí, depois disso, ele... É. E isso daí, hoje, é muito costume, cara. Vigou muito contumado a situação. Assim, eu acho que a mulher hoje, olha, eu vou te dar o exemplo, tá? Eu acho que a mulher, ela não inveja tanto, ela não já é tanto um casal, tipo, o Tarcísio Meira e a Glória Menezes, né? Aquele casal que viveu lá mais de 50 anos juntos, assim em diante. Mas a mulher, olha assim, ela fala o seguinte, ó, sabe? Se eu tivesse, se eu pudesse não ter passado por tanta gente, não ter perdido tantas noites, não ter feito essas situações e ter focado mais no meu desenvolvimento, num relacionamento romântico com alguém que me valorizasse de verdade, ter construído uma família, eu acho que pesa isso um pouco. Eu conheço mulheres, por exemplo, evangélicas que têm uma faixa de 30 e poucos anos e elas falam isso direto. Se na minha juventude eu tivesse seguido os conselhos do meu pai, da minha mãe, não ter transviado, não ter desviado por esses caminhos tão, sabe, turbulentos, eu acho que ela estaria numa saúde mental melhor, estaria mais qualificada e assim em diante. Então acontece isso, eu acho que pra mim é um exemplo de arrependimento, entendeu? Entendeu?